Antes que alguém lhe conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero O que eu sentia por você na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz e feliz assim Você me toca, mas o que ele toca já não toca em mim Não conta as vezes que fui contar tudo e desisti na hora Tomei coragem de perder Estou sentindo que as pessoas sentem Que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto Vivo cansado de inventar desculpas Que eu estou cansado Eu estou certo que nada dá certo Começando errado Eu só desejo que você me encontre Alguém que mente o elo de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde Desistir de tudo Repaça os planos, esqueça o que ouve Toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo ponto final Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo ponto final A nossa história já passou do tempo final Tipo, mas infelizmente amor eu sou porque na minha vida Zeugura além de um filme real Eu sempre me encontrei Eu sempre me encontrei Ao invés de mim Eu sempre me encontrei 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 É muito cedo pra pensar que é tarde e desistir de tudo Revaça os planos, esqueça o que ouve, toque a vida em frente Nós dois convomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo, ponto final Nós dois convomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo, ponto final Obrigado!